Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quarta-feira. Extrema pobreza no Brasil cai 63% em 10 anos e aumenta o número de lares chefiados exclusivamente por mulheres. Pesquisa foi divulgada hoje pelo IPEA. Valor do novo salário mínimo vai aumentar a renda de 48 milhões de trabalhadores e aposentados. O governo quita dívidas com os bancos públicos e atende recomendação do TCU. E ainda, a pontualidade nos aeroportos registra o maior índice desde o início da operação fim de ano. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!